Assim como o dia precisa da luz Do sol que ilumina a terra e o mundo Assim eu preciso de você, querido Pra mim não viver num abismo profundo Assim como as plantas precisam da chuva Para florescer um bonito jardim Também necessito de você comigo Para minha vida não chegar ao fim Assim como a noite precisa da lua Também das estrelas que feitam o céu Assim eu preciso de você, querido Pra mim não viver perambulando ao léu Não sei se me ama ou se me despreza Só sei que te adoro apaixonadamente Se me compreender eu serei feliz Se me desprezar sofro eternamente Assim como as flores precisam de orvalho Porque murcha e morrem se não orvalhar Assim eu preciso de você, querido Se não vier depressa irás me matar Assim como nós precisamos da vida E não vivemos sem o Criador Assim eu preciso de você, meu anjo Assim eu preciso de ti, meu amor